O que este perfume e este tem em comum? Ambos vêm da marca Nina Hit, uma marca de sucesso. Porém, eu não vou falar a respeito dessas fragrâncias, e sim da sua idealizadora, a Nina Hit. Já estava devendo esse vídeo, já faz um bom tempo, e hoje, finalmente, eis aqui. Então, eu espero muito que você goste, porque tudo está sendo feito com muito carinho, muito amor, e bora lá. Maria Adelaide Nieli, popularmente conhecida como Nina Hit, nasceu no dia 14 de janeiro de 1883, em Turim, na Itália. Aos 12 anos, muda-se para a França, adotando a nacionalidade francesa. E aos 13 anos, inicia o seu aprendizado como costureira. Aos 14 anos, começa a trabalhar como aprendiz de costureira, num ateliê chamado Casa Rafa. E aos 18 anos, a Nina já desenhava peças de roupas, onde vendia para várias casas de moda. É nessa época que a Nina conhece o italiano Luigi Hit. Dessa união desse casamento, vem o seu filho, grande parceiro de vida mesmo, o Robert Hit. Vale a pena mencionar que o Luigi Hit, o seu marido, era compositor e designer de joias. E muitas joias utilizadas pela Nina Hit ao longo da vida, foram desenhadas pelo seu próprio marido. Aos 22 anos, torna-se chefe de design do ateliê, onde antes trabalhava como aprendiz. E passou a destacar-se por suas criações, capazes de tornar as formas femininas ainda mais femininas. A Nina manejava os tecidos diretamente no manequim, garantindo assim um caimento perfeito. Cada peça feita por ela recebia um toque especial, totalmente personalizado. Devido ao seu talento e perfeccionismo, os trabalhos da Nina acabavam se destacando perante outros ateliês. Um bom exemplo disso é que as suas peças ousavam, ou seja, traziam mistura de cores. E isso era bem inusitado para a época. Outro detalhe, a Nina descrevia as suas peças da seguinte forma. Tudo tinha que ser leve, fluido, feito para dançar. E consequentemente, atraiu os jovens. As roupas feitas pela Nina se destacavam justamente pela simplicidade, por serem realmente versadas. E isso realmente chamava muita atenção. Nascimento da Maison Nina Hid. Em 1932, aos 49 anos, Nina decide abrir sua própria autocostura. Ou seja, nasce a Maison Nina Hid. Porém, ela não estava sozinha, ela estava ao lado do seu filho, Hobbit Hid. Até porque ela conseguiu convencê-lo a trabalhar junto com ela. Mas tem outro detalhe. A Nina uniu seu apelido Nina com o sobrenome de Casada Hid. E assim nascia Nina Hid. A partir daí, deixava de vender suas criações para outros locais, como casas de modas, ateliês. E em pouco tempo, sua Maison começou a expandir e sendo frequentada por celebridades, tais como. Ingressos na perfumaria. Pois bem, até agora nós acompanhamos a trajetória de sucesso da Nina ligada à moda, às roupas. Porém, e os perfumes? Aí que eu vou te contar. Bem, o Hobbit Hid era muito visionário, ele era muito inteligente, ele ajudou muito a mãe. Justamente nesse crescimento aí da mesma. Então, ele decidiu, juntamente com ela, ingressar justamente no ramo da perfumaria. Então, em 1946, houve essa expansão. E aí, nós tivemos vários lançamentos. Eu vou compartilhar alguns deles para vocês. Diante de tantos designs que são a marca registrada da Nina, Eu quero destacar os de maçã, porque eles apresentam a ideia do proibido, do provocativo, enfim, do ousado. Então, tudo isso traz um pouquinho das ideias do Hobbit e também da Nina Hid. Na década de 50, Nina Hid decidiu abrir mão do comando da empresa. Ela veio a falecer no dia 29 de setembro de 1970. Hobbit Hid faleceu em 1988, deixando a grife construída por sua mãe como uma das mais premiadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Particularmente, eu amei. Pesquisar a vida e a obra da Nina foi uma grande alegria e uma grata surpresa também. Até porque eu conhecia as fragrâncias, mas a história de vida eu desconhecia por completo. E é tão legal quando você lê e você entende que eu era uma pessoa simples, que ela gostava da simplicidade também. As roupas traziam muito essa identidade da leveza, do cotidiano. Então, a Nina atraia não apenas as celebridades, mas também os jovens, porque a Nina gostava de cores, ela misturava. Então, ela trazia brilho, trazia vida. E os perfumes contemplam isso. Então, o Hobbit, o seu filho, foi muito importante nessa época, porque ele ajudou e muito, ele trouxe muita inovação. E ele propostou a Nina algo inusitado, que era justamente as fragrâncias, expandir mais a marca. Então, eu amei conhecer um pouco mais a vida e a obra da Nina e também do seu filho Hobbit. Uma pena saber que há uma escassez de informações, porque eu acredito que a vida dela deveria ser mais divulgada, deveria ter mais livros. Até então, eu não conheço livros sobre a Nina. Se você souber, deixa nos comentários, porque eu vou amar pesquisar e tentar até buscar, né? Mas, antes de me despedir, eu quero compartilhar algumas imagens nesse finalzinho, porque a Nina, ela participou de um projeto muito bonito, em uma época um pouco triste. Ou seja, o mundo estava vivendo um pós-guerra. Então, vários estilistas, várias casas de moda se reuniram justamente para promover um desfile. Porém, era um desfile diferente, era um desfile de bonecas. Imagina só, você criar roupas para bonecas. Mas, era uma forma justamente da moda contribuir para a sociedade, para o mundo, que estava, digamos assim, arrasado com uma guerra, né? Então, a Nina, justamente com o Christian Dior e outros estilistas famosos, promoveram um desfile bem interessante, bem bonito. E eu vou compartilhar a imagem dela com seu filho, vestindo uma boneca. Ficou muito bonito, bem legal. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo mais uma vez. Deixe aí nos comentários, se você conhece um pouquinho ainda mais da Nina. Se você tiver informações a respeito dessa grande estilista, deixe aí também. Eu vou amar saber. Se você tem informações de livros ou revistas que falam a respeito, também deixe nos comentários, porque isso vai ajudar outras pessoas que venham parar nesse vídeo, tá bom? Um cheiro, fica com Deus, uma semana incrível, abençoada e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.